Eu vim viver no Capão A Chapada Diamantina é composta por diversos municípios, entre eles Lençóis, Andaraí, Mucuge, Rio de Contas, Ibicoara e Palmeiras. Este último, mais precisamente o seu distrito de Caeté Assu, ou Vale do Capão, é o cenário deste rádio-documentário, que foi à procura de histórias e motivos que levam ex-moradores de grandes cidades a viverem ali. Segundo o último censo, o Vale do Capão tem hoje pouco mais de 1.200 habitantes. A 20 quilômetros de Palmeiras, ligado por uma estrada de terra acidentada e em muitos pontos estreita, o percurso não leva a menos do que meia hora, seja de carro ou rural. A população está concentrada nas cercanias da vila, centro do lugar, mas há moradores por todo o vale. A vila tem algo em torno de 40 casas e, em boa parte delas, funciona algo ligado ao comércio, mas não há banco ou caixa eletrônico e só poucos estabelecimentos aceitam cartão, entre eles as duas principais mercearias do distrito. Assim como uma única farmácia, muitos estabelecimentos ficam fechados na Baixa Estação do Turismo, que se tornou já há algum tempo a principal atividade econômica do lugar. A luz elétrica chegou à maior parte do Capão há mais de 15 anos. Já a água vem direto das nascentes e rios da região. Em muitos casos, o bombeamento é feito pela própria gravidade. Ninguém paga pela água. O lixo é reciclado e todos parecem atentos em separá-lo em orgânico e seco. Um dos limites de acesso ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, o Vale do Capão não se caracteriza como uma típica cidade do interior, mas tão pouco sua identidade se define apenas por suas paisagens. Maria Medrado, socióloga, 28 anos, há quatro vivendo no vale, explica. Tem as paisagens, que é um fator relevante, sim, e isso termina te prendendo no espaço. E eu acho que também tem a proposta de vida alternativa, que em outros lugares do interior não teria, né? O fato de ter um filho agora, por exemplo, e saber que aqui você tem uma proposta de educação, por exemplo, que é diferente da cidade e que tem uma qualidade. Você tem um tipo de medicina, você tem um tipo de alimentação também que é diferente. Então, tudo isso, assim, são fatores que com certeza fizeram com que o Capão fosse um centro diferente, né? Não é qualquer espaço rural, assim, do interior da Bahia. Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva, viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! 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 O que é isso?